Nem sempre o agogô foram de quatro bocas, confere. Isso, isso. Como é que foi feita essa questão do agogô? Então, a história das baterias de escola de samba, ela se resume, ela começa com quatro instrumentos, tá? O agogô de duas bocas, a cuica de madeira, antigamente a cuica era de madeira, o pessoal falava barril, o tamborim sextavado, que era com couro de gato, sextavado também de madeira, e o bumbo, que agora o pessoal chama de surdo. No caso, na época, era um surdo só. Então, esses quatro instrumentos foram os que começaram a bateria de escola de samba. Então, teoricamente, todas as baterias de escola de samba, elas já tiveram o agogô inserido nela. Ela começou com o agogô, entendeu? Então, a gente tem uma importância, as pessoas saberem disso, por causa do começo da história, da valorização. E o agogô, além, antes dele chegar no samba, ele é um instrumento dos nossos ancestrais. É um instrumento que vem no navio negreiro, com os escravos, era um instrumento usado junto com os atabaques dentro da senzala, para fazer os cultos religiosos dos negros na senzala, que era proibido, eram feitos escondidos. E o agogô era um instrumento que sinalizava para os outros escravos, que os feitores estavam vindo, que era para parar as cantigas. Então, o agogô tem uma história dentro da cultura, dentro da nossa cultura, da nossa religião, também da nossa cultura musical. Depois ele saiu, foi para a capoeira, os negros levaram para a capoeira, maracatu, e aí ele foi criando várias raízes, sempre tendo a sua importância. Por exemplo, no candomblé, você não começa um xerê, uma roda de candomblé, sem o agogô. Antes do atabaque, dos orgãs começarem o atabaque, o orgã, que está tocando o agogô, ele tem que começar a fazer a marcação em cima de quem está puxando a cantiga. Então, a pessoa, no caso, ou o orgã que está puxando a cantiga, ou uma equede da casa, ou o próprio sacerdote, ele puxa a cantiga, o agogô marca, e os atabaques acompanham. Isso é história, gente. É, isso, isso é história. Eu comecei a pesquisar essa história, porque a gente, lá no meu projeto, no Agogô Carioca, além da gente ensinar as batidas, as coisas que a gente passa na escola de samba, eu quis ensinar a história do agogô, os tipos de agogô que existem, de onde vem cada um. Então, a gente começou a pesquisar toda essa história, do começo das baterias, a importância do agogô. Entendeu? E aí a gente foi trazendo, vai fazendo o material para que as pessoas terem conhecimento. Tá certo. Não se esqueça que a história do instrumento é muito maior do que a gente pensa. Sim, sim. A ideia de trazer pessoas assim como o senhor é para realmente estar retratando essas questões, porque não é só você pegar o instrumento e tocar, não é só você pegar o instrumento e levar debaixo do braço, não. Existe toda uma história lá por trás que muito provavelmente você não conheça, muito provavelmente você não sabe que existe, e nós temos aqui a oportunidade de estar mostrando, de estar retratando isso de uma forma plural, para estar divulgando para as pessoas entenderem o quão importante é o instrumento. E a nossa cultura também, sem tirar. Verdade, porque quando eu comecei em 85, eu peguei todas as gerações de tocadores, eu chamo agogozeiros, de agogozeiros que o Edgar formou, eu desfilei um pouco com os mais antigos, ainda cheguei a desfilar alguns anos com eles na tradição e no império, e toda essa leva dos novos, que o pessoal que foi chegando e tal, eu fui acompanhando até hoje. Agora tem aí vários outros diretores, grandes diretores que fazem trabalhos maravilhosos em outras escolas de samba. É bacana, mais escolas darem oportunidade para as aulas de agogo, até para divulgar o instrumento, não ficar assim, ficar uma coisa muito presa a uma escola de samba só, e também não ficar preso, ah, vamos colocar o agogo na bateria porque é um enredo afro, ou é um enredo que vem falando de um orixá, ou é um enredo que vem falando de Bahia, não, a gente tenta mostrar que o agogo é um instrumento de escola de samba, um instrumento musical de escola de samba, independentemente do enredo que o enredo do samba que a escola vai vir desfilar. A gente pode fazer qualquer enredo, qualquer bateria, também isso é um ponto, assim, que as pessoas têm uma certa dúvida, ah, que não é característica de bateria. O agogo, ele começou a história das baterias, então, toda bateria, você consegue encaixar o agogo. Claro, você tem que sentar com o mestre da bateria, você tem que ouvir o som, o andamento, a afinação da bateria para saber como você vai trabalhar, qual a base elevada que você vai fazer. Entendeu? Por exemplo, o Edgar, ele criou a levada há tantos anos atrás, mais cadenciada, é aquela que cabia dentro daquele andamento mais para trás das baterias. Agora, as baterias têm um andamento mais para frente, então, a gente tem que, conforme a gente faz, no Estácio de Sá, na Unido de Padre Miguel, na Portela, cada uma tem a sua base. Aí você tem que criar uma base que comporte aquele andamento, que seja confortável para os ritmistas tocarem, que não adianta você fazer uma coisa que, quando chega em 10 minutos de desfile, já não aguenta mais, e que seja bom de ouvir no conjunto geral da bateria.